Fim do mês de setembro chegando e todo fim de mês, você sabe, tem o vídeo de perfumes favoritos do mês, né? Então vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Fim de ano já começa a se aproximar, né? Impressionante! Já chegamos ao fim do mês de setembro de 2019 e todo fim de mês a gente tem encontro marcado com os perfumes favoritos do mês, né? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho pra receber as notificações e eu quero trocar essa ideia com vocês. Quais foram os seus perfumes favoritos do mês? Deixe aqui nos comentários, vamos trocar ideia, tá bom? Começando o vídeo com os perfumes contratipos, inspirados aqui o Sacrato número 81, contratipo do Allure Home Edition Blanche da Chanel. Gente, que delícia de combinação de limão, baunilha e sândalo que esse perfume tem. O perfume contratipo ficou realmente muito parecido com o perfume importado da Chanel. Traz aquele frescor adocicado, cremoso, muito gostoso. Perfume que tem boa performance, ele fixa pelo menos umas 6, 7 horas na minha pele. Tem uma projeção bem interessante de até umas 2 horas. Então, é aquele perfume confortável. Você utiliza no dia a dia, no ambiente de trabalho, na escola, faculdade. Tem grande versatilidade. Tá presente lá no site, tem sempre cupom de desconto. Vale bastante a pena. Se é apaixonado por esse carinha como eu sou, então esse é um bom inspirado pra você ter na coleção. O próximo é um perfume contratipo feminino. Já falei algumas vezes aqui no canal, mas vá se acostumando. Toda vez que eu inventar de falar de contratipo feminino aqui no canal, de perfumes femininos, ele vai aparecer porque ele é fantástico. Ele é o melhor contratipo feminino que eu tenho aqui na coleção, que é o Fairy da Nuance, inspirado no Delina de Parfums de Marley. Que nota de rosa é essa, gente? Uma combinação de rosas, de peônia. É um perfume imponente, sedutor. Ao mesmo tempo que consegue versatilidade, um perfume muito gostoso, muito agradável pra usar na primavera, por exemplo. É um perfume que também tem um adocicado de baunilha, tem um lado levemente atalcado, é muito parecido com o Delina de Parfums de Marley. Tem altíssima performance. Ele fixa na alma, no osso. Ele gruda, gente, na pele. Não sai de jeito nenhum. Tem uma alta projeção. Sempre tá aparecendo pras pessoas à sua volta. E é o tipo de contratipo que rende elogios demais. Tá presente lá no site da Nuance. Tem sempre o cupom de desconto especial. Ouvi dizer que o cupom de desconto JB6 ainda tá valendo. Ainda dá 5% de desconto. Não sei dizer pra vocês. Faça esse teste lá. Coloca o cupom. Quem sabe ele passa ainda, tá bom? Fairy da Nuance. Tá aqui nos favoritos do mês. O próximo contratipo é da Tera Cosméticos. Um perfume fresco, delicioso, que deve ser o reizinho do meu verão, tá? É o Hakon da Tera. Já fiz resenha completa dele, inclusive. Contratipo do Polo Ultra Blue de Ralph Lauren. Fresco, aquático, cítrico ao mesmo tempo. Tem uma pegada salgadinha que lembra maresia, lembra água do mar realmente. Tem as nuances assim mais cítricas de sidra. Também a notinha de limão que aparece bastante. Uma secagem levemente adocicada por um toque ambarado. Delicioso. Ele fixa e projeta muito mais que o perfume importado, tá? Então, em termos de performance, nem dá pra comparar. O Hakon dá de 10. Dá de lavada no Polo Ultra Blue. Tá encerrando agora, dia 30 de setembro, o cupom especial de desconto da Tera Cosméticos, que é o Tera 8. Tá dando 12% off, porque é o mês de aniversário da Tera Cosméticos. Então, não sei quando você tá assistindo esse vídeo. Se for no futuro, você já perdeu esse cupom de desconto. Se você estiver assistindo no dia que eu tô lançando esse vídeo, ainda dá tempo de aproveitar, tá bom? E o último contratipo que eu mostro pra vocês é o Aventis, da In The Box Perfumes, que é contratipo do Creed Aventus, do King Aventus, um dos perfumes de nicho mais desejados de todo mundo. Gente, eu adoro esse perfume contratipo. Ele é muito bom. Ele é muito parecido com o perfume original. É uma fragrância que traz as notas cítricas, as notas frutadas, esse lado mais esfumaçado, mais smoke, que tá presente no Creed Aventus, com uma base amadeirada. E é um perfume que, pra primavera, encaixa perfeitamente bem. Altíssima performance, fixa e projeta demais. É um perfume imponente, masculino, sedutor. É um perfume que marca território, que chega e marca presença mesmo. Você não passa despercebido usando o Aventis da In The Box. Bom, esse aqui já não é o meu primeiro frasco. Acho que já é o segundo frasco aqui. Segundo ou terceiro? Não, é o segundo frasco aqui que eu tenho do Aventis da In The Box. Quer dizer, ó, já usei bastante e vai ser o campeão de usagem na minha primavera entre os perfumes contratipos. Perfume que tem um precinho muito camarada. Em vista desse cara aqui, que custa hoje uns R$1.700, o Creed Aventus é bem caro, esse aqui por uns R$109 está com preço bem convidativo, né? Tem o cupom de desconto especial da In The Box, dá uma acessada no site. Show de perfume. Que perfumaço da In The Box. Quem tem, normalmente aprova e recomenda, né? Eu recebo muitos feedbacks aí da galera que compra e gosta demais. Aventis da In The Box. O próximo da lista entre os favoritos do mês de setembro está aqui, de All What I Mine, o perfume Floral Sculpture. Gente, que fragrância bombástica. Meu, a performance desse cara aqui é assustadora. Chega a assustar. É avassaladora. Uma nota de rosa perfeita, muito bem feita, muito bem construída. Com uma naturalidade impressionante, que lembra os melhores perfumes de nicho com as notas de rosas, assim, que eu conheço, pelo menos, e que eu já tive a oportunidade de sentir na minha pele. Esse perfume é muito parecido com um perfume de nicho muito exclusivo de Frederic Malley, o perfume Portrait of a Lady. É realmente bem parecido. É um perfume que traz toda aquela pegada de rosas que está presente naquela fragrância. Lembra também algumas notas de rosa do mestre Roger Dove, da casa de grife, de nicho maravilhosa, da Roger Parfums, como Nua, que eu tenho aqui na coleção. Está sempre a mostra para vocês ali no meu armário especial. Sensacional. Mais de 15 horas de fixação. Uma projeção que supera as 2 horas e meia, 3 horas. É um perfume que deixa um rastro gigantesco. É totalmente compartilhável. Essa nota de rosa realmente encaixa muito bem com o público masculino ou feminino. É um perfume que está presente no site guelniche.com.br. A galera tem comprado demais e já estou recebendo feedbacks. Quem gosta da nota de rosa se apaixona nessa fragrância imediatamente. É borrifar na pele e se apaixonar. Impressionante. Mais uma grande joia de All Aramai que a gente traz aqui no canal de André Barreiras. O próximo da lista também é da empresa All Aramai. É o perfume Mystic. Que é um perfume bem parecido. Eu diria que 70% parecido com o perfume Reflection Man de Amuage. Também um perfume de nicho bem caro que eu gosto demais. E ele traz aqui essa flor de laranjeira bem fresca, bem luminosa. É um perfume que tem esse frescor muito interessante para você usar na primavera. Por exemplo, ele está fazendo parte da minha lista de perfumes importados que eu vou usar na primavera. Depois você assiste aqui que tem várias opções, tá? Mas também tem essa doçura levemente resinosa, meio balsâmica. Está bem presente nessa fragrância. Eu diria então que ele se aproxima de uma nota de 0 a 10 uma nota 7 em similaridade com o perfume Reflection Man de Amuage. Os primeiros 20, 30 minutos dele acabam me lembrando um pouquinho o Silver Scent Intense. Então tem essa pegada que é bem bombástica até levemente sintética eu diria para vocês. Mas isso vai se dissipando à medida que o perfume vai avançando vai se tornando mais resinoso. E aí a similaridade é com Reflection Man de Amuage, tá bom? Então que fique bem claro para vocês para ninguém de repente borrifar na pele Ah, eu odeio essa fragrância porque eu não gosto do Silver Scent. Espera um pouco, calma. Não tire conclusões precipitadas. Não corre assim Ah, vou lavar o braço porque não curto. Calma, espera ele evoluir um pouco mais porque esse perfume é incrível. E é um campeão de elogios. Fixa muito, projeta muito. É um perfume concentração ou de parfum. Maravilhoso. Mystic de Oramai. O próximo perfume da lista é tão narcótico que está mais para entorpecente do que para perfume. É sério, gente. Esse perfume é um caso sério. Perfume Santal de Zan de Amuroud que é um perfume também bem exclusivo. Um perfume de nicho diferenciado. E ele traz uma nota de absinto. Uma bebida alcoólica que é narcótica, gente. Realmente entorpece os nossos sentidos. Muito incenso. Muito couro. Muito absinto. Muitas notas amadeiradas. Meu Deus do céu. Que fragrância é essa? Eu dei uma borrifadinha. Meia borrifada hoje. Antes de começar o vídeo. Meu, não dá. Esse absinto dessa fragrância é uma loucura. É uma coisa, assim, realmente que entorpece. É narcótico. E um perfume de uma performance absurda, avassaladora. Ele poderia estar até em posições superiores, mas é um perfume bem pesado, bem dark, bem intenso. Muito mais noturno. É um perfume que tem uma pegada até baladeira, porque ele realmente é muito chamativo, muito diferente, e não passa despercebido de jeito nenhum, tá bom? Fixa demais, projeta horrores. É um perfume super potente, então toma cuidado, tá? Tá presente lá no site giraofertas.com.br, tem cupom de desconto giraofertas10, e olha, em breve eu vou fazer resenha completa desse cara aqui pra vocês, porque esse merece, viu? Que show de perfume. Os próximos dois perfumes importados que eu trago pra vocês são perfumes muito cítricos, muito energéticos, são perfumes muito propícios pro uso no dia a dia, até mesmo como perfume assinatura, tá bom? Gentleman Cologne, da Givenchy, que é um perfume lançado em 2019, e o Allure Home Sport Cologne, da Chanel. Dois perfumes na concentração, ou de toalete, mas que trazem o nome Cologne, porque eles têm estrutura de colônia realmente, são muito frescos, muito cítricos, muito energizantes, fáceis de serem alcançados assim em qualquer dia do ano, com tranquilidade, principalmente os dias mais quentes. Esse lançamento da Givenchy traz esse lado cítrico de bergamota, limão, traz esse pétit grã, meio herbáceo, meio amarguinho, e especialmente a nota de íris, que dá um toque meio cremoso, meio amantegado e atalcado na fragrância, o que torna ele um perfume mais sofisticado e mais elegante. O Allure Home Sport Cologne, da Chanel, já é um perfume mais penetrante, ele realmente é cortante, é muito cítrico. Tudo o que você imaginar de cítrico está presente aqui, limão, bergamota, toranja, tangerina, pensou em notas cítricas, estão presentes aqui, com uma secagem levemente adocicada e levemente amadeirada, tá bom? Se você gosta de mais citricidade, citricidade Allure Home Sport Cologne, da Chanel. Se você quer algo um pouquinho mais sofisticado, que encaixe um pouco mais, até mesmo com blazer, com camisa e tudo mais, tá aqui o Gentleman Cologne, da Givenchy. Dois fantásticos perfumes que estão presentes no site giralfertas.com.br. Agora eu trago os últimos três perfumes pra vocês e esse é o mais baratinho da lista de hoje. Tá aqui o La Rive Password, que é muito parecido, muito, muito similar a esse cara aqui, o Armani Code de Giorgio Armani, um super clássico da perfumaria. Pensou em perfume sedutor, atraente, que rende elogios e que o público feminino pira? Pensou no Armani Code. E eu encontrei aqui esse cara muito barato, na casa de R$58,00 mais ou menos, com extrema similaridade com o Armani Code. É uma coisa impressionante. Muita gente tem me perguntado se eu prefiro esse cara aqui ou prefiro o Black Caviar da Paris LZ. Eu prefiro esse cara aqui. Acho mais parecido com o Armani Code, acho ele mais encorpado, ele não é tão aguadinho quanto é o Black Caviar. E olha, eu tenho dois perfumes da Paris LZ, dois frascos do Black Caviar aqui. E eu gosto bastante dessa fragrância, mas ele tem esse aspecto meio aguado, né? A gente sente isso, nota facilmente. E isso não é notado aqui. Ele tem uma saída levemente alcoólica, é verdade, mas depois de dois, três minutinhos, ele encorpa realmente e fica muito parecido com o Armani Code. Anis, fava tonka, essa pegada meio adocicada, meio amendoada que a fava tonka traz por perfume Armani Code, tá presente aqui também, muito bem representado, um toquezinho de couro. Ele tem menos tabaco, quase não se percebe essa nota de tabaco, é bem menos perceptível que no perfume importado, tá? Eu acho que é a grande diferença entre um e outro. Mas assim, gente, o combo geral que é apresentado no perfume importado é muito bem representado aqui no perfume de La Rive, o La Rive Password. Está presente no site guelniche.com.br se ainda tiver frasco dele, porque estava acabando, tá bom? Se você entrar e tiver esgotado, você clica lá para te avisar quando retornar o estoque, porque esse vale a pena ter na coleção. Fantástico perfume. O segundo colocado eu usei demais no mês de setembro e foi o perfume que eu mais recebi elogios durante esse mês. Está aqui. Hugo Boss Bottle Intense. Gente, que combinação incrível de maçã, de baunilha, de canela. Ele é como se fosse uma torta americana de maçã. Essas tortas bem clássicas americanas que tem maçã, tem canela, tem essa baunilha bem adocicada, salpicada com cravo também. É um perfume que traz uma base mais amadeirada, é muito agradável, é muito gostoso. Ele realmente tem toda a pegada, o DNA do Hugo Boss Bottle tradicional, mas aqui bem intensificado realmente, tá bom? Ele fixa mais, ele projeta mais. Nossa, eu gostei demais dessa fragrância. Maravilhoso. Já tinha tido decantes dele aqui na coleção. Sempre utilizo porque minha esposa gosta demais dessa combinação de notas, de ingredientes. E agora o frasco aqui que você também pode ter acessando o site guelniche.com.br. Pensa num perfume fácil de agradar que rende elogios demais por onde você passa. É esse cara aqui. E o primeiríssimo colocado na lista de setembro tá aqui. Sauvage Parfum lançamento de Christian Dior em 2019. Esse perfume ficou incrível, eu já fiz resenha completa dele, você pode assistir aqui, onde eu comparo ele às outras versões, o de toalete e o de parfum. E pra mim, esse cara ganhou meu coração completamente. É o meu favorito da linha Sauvage. Ele traz sim aquele DNA do Sauvage ou de toalete com aquele frescor, aquele lado levemente adocicado, meio carnal, meio corporal que o Ambroxan traz pra fragrância. Tem também um toque meio picante aqui que faz você lembrar a versão ou de toalete, mas aqui ele realmente é mais sedutor. É um perfume mais romântico, com nuances mais adocicadas de baunilha, com essa nota de tonca, uma combinação muito gostosa e adocicada na base da fragrância e uma nuance incensada maravilhosa. Eu adoro o incenso na perfumaria e o incenso aqui é incrível. Eu adorei essa fragrância, gente. É como se fosse uma mistura da linha Sauvage da Dior com a linha Blood Chanel. Duas linhas de enorme sucesso colocadas dentro de um frasco de perfume. Isso aqui é sucesso garantido. Fixa muito, projeta muito, depois assista a resenha completa, não tem muito o que falar, não. Se você quiser conhecer, está presente no site guelniche.com.br Sauvage Parfum para mim, um dos principais lançamentos do ano em 2019, com certeza absoluta. Adorei essa fragrância. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho e não esquece, deixa aqui nos comentários quais foram os seus perfumes favoritos desse mês e a gente volta no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!